Galera, vou aproveitar do momento, curtindo Bezerra da Silva, e vou mostrar pra vocês a situação de pena branca. Olha os penas, tá vendo aí? Ela é safra, não muda. Ah, mas vocês acham que tem água, que tá fora da época. Não, é filho safra. Quando eles sinalizam que é filho safra, eles sigam nesse estado. Veja pro dono zoom, pra vocês capturarem a imagem o melhor que for possível. Eu tô muito próximo. Eu vou diminuir a imagem, pra vocês verem como é que tá as penas dela. Olha a cabeça dela cheia de câmbio, olha lá. Isto é natural, gente. Nós estamos no mês de dezembro, final de safra, todos os pássaros entram em muda. A maioria deles, não são todos, mas a maioria, é final da safra. O mês correto seria abril, viu? Mas, quando os pássaros fazem aquele procedimento que suspende o período da reprodução, que eles tomem essa decisão, porque o local não está adequado, o nil não está adequado, o ambiente não está adequado, ele não tem hábito na sua casa, ele é novo, ele troca de casa, porque ele chegou em um novo ambiente, então, por esse motivo, vocês têm que prestar atenção a esses detalhes. É muito natural entre todas as espécies de pássaros, e eles entram no período da muda. Então, veja a situação de fumaça, como é que está ela, olha as penas dela, como ela é linda. Agora, veja, estou dando aqui para vocês verem as imagens, e vê como é que está as penas, olha o estado da cabeça dela, cheia de canos novos, olha lá, tudo branquinho. Ela vai tomar banho de sol, ela vai tomar banho na água ali, é? Então, ela entra na água, vai, primo, toma banho. Vai, papá, então, o que acontece? Esse procedimento é normal para todas as espécies. Vai, tia, toma banho, toma, vai, coração. O papai está escutando o Bezerra da Silva. Então, galera, segura a onda, porque é realmente natural em todos os pássaros mudar nesse período. Ah, o meu não entrou na muda. Ah, mas, rapaz, está caindo algumas penas. É muda, gente, é muda. Fazer muda de pena, muda de pico, muda de unha e muda de língua. Tudo é possível nesta época. Isso depende do ciclo da metamorfose deles. Você entrou no clima, vai, papai, toma banho, vai, coisa linda. Olha, olha que coisa mais fofa. Toma seu banho, boneca, vai. Olha que coisa linda do papai. Veja as peninhas lá sendo molhadas, viu? Você vê como ela está falha de pena no peito. Está soltando pena para dedéu. Então, meu irmão, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal e habilitar o sino. Isto é natural nesta época do ano. Mês de dezembro, final da safra, todos os pássaros entram nesse tipo de procedimento. Troca de pena, bico, unha, língua e pele. Todas as formações que faz a composição do animal. Ele precisa estar bem hidratado, bem tratado, bem alimentado, com ração boa, de alta qualidade. E também com aquela citonia sua e de sua ave, cara. Para fazer ela se sentir realizada com todos os seus produtos de alimentação. Calço, porque ela precisa muito de calço nesta época. Use casca de ostra. Se você não tem casca de ostra, usa ovo de galinha. Casca do ovo de galinha. Mas seca no sol. Nada de micro-ondas, gente. É seca no sol. No forno, sim, é possível. Você pode secar no forno. E não moer, gente. Para fazer farinhada. Não é moída a casca de ovo que você quer produzir o seu animal. Você tem que dar ela em fragmentos de pedaços, de porte médio, entendeu? É essa que é a realidade desses animais. Se você não fornecer o produto de stress da maneira correta, você é quem está causando os problemas. Para dar continuidade do procedimento, então vocês têm que fazer um período de alimentação rica em todas as espécies. Gente, outra coisa muito importante. Frutas cítricas, neste período, é fundamental. Limão. De preferência, limão rosa. Ou o limão taitim. Limão merim. Limão boi. Limão siciliano. Todos esses limões servem para poder beneficiar os seus pássaros. Para combater a sua desintoxicação. Desintoxicação, porque o limão faz esse tipo de correção e ajuda com que o pássaro venha se estabilizar realmente em qualquer tipo de inflamação viral. Ou que seja transmissível através de outros parceiros, de outros amigos, outros pássaros. Ele fica imune a qualquer espécie de bactérias. Porque o limão ajuda a proteger. O limão soa na própria pele do seu animal o odor. E os insetos não suportam. Aqueles parasitas que voam. Tipo moscas, coxonilha, carrapatos. Que pegam carona nas aves. Então, todo esse tipo de proteção que você der para o seu pássaro é muito benéfico, meu irmão. Principalmente troca de rações. Isso é fundamental. Você troca as rações porque você não deixa o seu pássaro adaptado a uma só qualidade de comida. A um só tipo de ração. Eu acostumo misturar o sapurito com a ração estrusada. O sapurito com a noctrópica, viu? E acrescento arroz com casca. É uma quantidade maior. Um quilo de ração eu coloco meio quilo de arroz com casca. E não boto alpice. Eu tiro o alpice. Alpice eu já dei muito. Mas hoje eu dou menos. É raro. Eu dou de vez em quando. E o que que acontece? Acrescento girassol. O girassol é fundamental. Ele come o ano inteiro. O pessoal tem uns mitos aí que falam as abobrinhas. Que o girassol engorda muito. Não tem nada a ver, cara. Se você passa ou pratica o esporte de voar dentro de casa. Como eu faço esse tipo de procedimento. Galera, dê like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Estas são as indicações que eu estou te passando a respeito do período de trocas de penas. Troca de bico, troca de unhas, troca de pele, troca de língua. Os pássaros, nesse período, infértil, que eles ficam realmente no período da imunidade, fim da safra, da reprodução, eles agem dessa maneira em busca dos seus benefícios naturais. E você tem que oferecer isso na alimentação. Qual tipo de alimentação? Frutas, todos os tipos de verduras, legumes e frutas que você consumir, você pode fornecer para as suas árvores, viu? Cozida ou crua, entendeu? Outras das coisas. O pássaro está habituado a comer bastante qualidade de insetos na natureza. Você não vê, mas você não sabe quantos eles pegam. Porque o que eles comem de mariposa, marimbondo voando a descarta, eles mesmos detonam, não deixam o marimbondo ferrar, viu? É, toda espécie de inseto que você tiver, cigarrinha, tanajura, formigas, é, filhotes de abelha, filhotes de marimbondo em casa de marimbondo, todas essas espécies. Inclusive cupim que eles pegam voando muito, entendeu? Quando os cupim começam a voar de suas casas, eles se alojam por aquele um, dois dias, fazem uma visita naquele cupizeiro e começam a explorar aquele ambiente, catando todos os insetos que estão voando. A mesma coisa os pássaros exploram as tanajuras. Quando os formigueiros estão liberando as tanajuras para voarem, elas que estão levantando em alta escala, eles se alojam naquelas árvores mais próximas e ali eles catam a cadeia de alimentação. Quando ele fora disso, desse tipo de reprodução de insetos, ele segue pelas palmeiras e cada tala de uma palmeira há uma colmeia de mariposas, cigarrinhas, louva-a-deus e outros tipos de insetos, aranhas, que é muito rica em proteínas. Então, esses tipos de alimentação, ele encontra sim na natureza em grande escala e em grande quantidade. Eles aproveitam tudo o que eles acham. Meu irmão, olha o like, não deixe de assinar o canal, habilite o sino e vamos que vamos, porque hoje é Natal. Hoje é 20 de dezembro. Amanhã já é um ano novo. Vamos esperar, porque já está chegando aí o final do ano, gente. E que Deus venha nos abençoar por todos os dias cuidando dos nossos animais com a melhor fórmula de carinho, amor, fraternidade, compartilhar com o nosso coração. Porque esses animais são uma maravilha de nossas vidas, meu irmão. É a mesma coisa de ser um filho. E que Deus nos abençoe e nos proteja todos os nossos animais. Feliz 2024 chegando aí, minha galera.